O Startup é uma organização feita para produzir produtos e serviços em um ambiente de extrema incerteza. É um grupo de pessoas que se reúne para resolver um problema ainda desconhecido. É um novo tipo de empresa. A gente está meio que chegando para redefinir a forma que as coisas funcionam. As ideias que mais estão com relevância são as ideias que fogem do capitalismo clássico. Hoje em dia você não pode só pensar no lucro, mas também pensa em contrapartidas sociais. Muitas startups não surgem somente para, digamos, faturar milhões. Os empreendedores buscam propósitos, propósitos de transformação. O momento ele pede que se criem startups, que se criem novos projetos. O que eu mais gosto aqui no Porto Digital, e tenho certeza que não é uma opinião só minha, que é o network que existe aqui no Porto Digital, não só como empresa, mas como parque tecnológico. E aí assim, o que eles disponibilizam é uma mentoria incrível. A gente tem uma série de consultorias aqui que a gente não conseguiria obter se fosse só a gente. A gente tem consultoria de finanças, de advocacia. E a consequência disso é, para o negócio, é muito favorável, porque não só conhecer pessoas, mas como também entender como que funciona, como é que você torna o seu negócio cada vez mais escalável. Então, o Porto Digital, ele trabalha na sua área de empreendedorismo, fomentando essa nova geração de empresas e empreendedores. Uma dica que eu deixaria para você que está pensando em desenvolver uma startup, é não ter limites. E realmente não desistir. É nunca achar que a ideia está pronta. Tem que saber ouvir, receber os feedbacks, aprender e evoluir. Queria reentro dizer pergunta? Vamos lá, é... Nossa, eu perdi somente a linha de raciocínio. Aí eu continuo olhando para ele. É... Perdão, velho. Sai daqui, vai. Eu posso voltar? Certo. E é isso.